A gente chama Filhos do Pai Amado E assim Deve estar com pó lá naquele grupo Porque ninguém fala nada há anos E quando fala é triste, tá ligado? Manda uma mensagem de saudades É, tipo, é alguém Manda uma mensagem de saudade, galera Manda uma foto nossa Falar assim, lembraram que eu tenho irmão aqui Eles lembraram de vocês aqui Mó saudade Meu sonho é ter família grande, gente Ter um monte de irmão Porque irmão é do caralho Irmão é bom, porque brigar com o irmão é bom Porque você tá brigando com o irmão Você tá tendo uma desavença ali que depois resolve Inclusive pode ser engraçado pra caralho Daqui a pouco, tá ligado? Daqui a pouco já fica engraçado Irmão é aquela coisa, filho Você pode estar mordido de ódio Você pode bater no seu irmão, chegar a agredir ele Mas você ama seu irmão Pra sempre Não importa, velho Póstumo, não Irmão Eu vou mandar aqui Eu queria ter a casa, sabe? A casa cheia de gente No Natal, né? Então, por exemplo O Natal Eu nunca passei fora da casa da minha mãe Porque a minha mãe sempre fez questão Que ela tá certíssima Mas eu sou louco pra passar o Natal no meu pai Porque a rapaziada vai Gente, olha a bomba da família Meu Deus Não, mas a minha mãe sabe Eu faço é muito por ela Inclusive esse ano eu já vim com uma proposta O que? Nossa, não Eu vou ver com ela Entender ali se a gente pode jantar esse Natal Ah, é? Jantar 24? Porque a gente já fez isso antes Não, é sempre 24 E ela gosta que eu passe essa virada Só que com a minha família também é um jantar Só que assim Jantar com a minha família de São Paulo E jantar com a família de Goiânia 88, tá ligado? Tipo assim É uma loucura Tipo, meu irmão Matheus falou que nunca viu a Virgínia tão bêbada como no Natal Eu quero ver isso Eu quero viver isso Eu quero viver isso Não, agora não Ela tá grávida Pelo amor de Deus Ela fica grávida toda hora Foi pra ela também Fica Mas ela tá grávida de novo É verdade Eu perdi o Natal que ela tava free Esse Natal É, se parar não vai ser ela Mas ela vai me ver bem bêbada Se parar ela vai me ver Então você vai Então você vai Ah, eu tô vendo Eu vou conversar com minha mãe Porque eu fiquei curioso Porque assim Ano passado especialmente Olha os boatos da família Eu fiquei curioso de ver ela Ela beba É lógico Sabe o que? Eu sinto que também É claro Eu sempre como mais novo Tipo, eu encaixava menos Encaixava menos na família Tipo assim Entre os meus irmãos mesmo Ou tipo Eu era menos divertido Hoje em dia eu chego por exemplo Pra jantar Ou chego em Goiânia Que é muito mais difícil Do que quando eu ia mais novo E tem um milhão de assuntos Porque hoje em dia Eu tenho a vida que eu tenho Então assim As pessoas vêm me falar Que tava mexendo no pódio delas Então vem os primos Que aí eu já gosto bem mais Dos meus primos Antigamente eram só uns primos distantes Tá ligado? Porque eu tava cagando Pros meus primos Hoje em dia eu amo meus primos E são divertidos Hoje em dia eu sou muito mais próximo De uns primos assim Pique amizade real E não mais Tipo, familiares Tá ligado? Tipo, caralho Primos Porra, vamos, velho Sim, sim Zaga, pinga, caralho Toma, zaga E deixar a revelação toda hora E deixar a revelação toda hora, velho Toda hora E eu sempre Toda vez É menina, é menina E eu acerto todas Menos o do Leandrinho Eu errei Que é o Antônio Mas é menina Toda vez na minha família E sabe por quê? Eu acho que é karma Por causa do meu pai Por causa dos meus irmãos Agora tá todos tendo Filho e menina Pra aprender legal Você vai ter filho e menina também Pra sentir na pele Eu vou também É que eu vou ter Eu vou ter o menino e o menino Eu quero ter onde o cara sai Pelo menos assim E eu vou fazer a Tevin Eita Que isso, mano Quer dizer É o que eu tô pensando, né É Tem que ver como minha esposa Vai estar das ideias Mas eu vou deixar bem Bem explicadinho Que eu queria um menino e uma menina Pra poder ver os dois um pouco Crescer Poder cuidar dos dois Botar um pra cuidar do outro E explicar pra ele Como respeita um ao outro Interessante Porque educação é tudo, velho Educação é tudo, assim Exatamente Eu tenho vontade de ter filho Justamente pra poder educar uma criança Tipo Amor difícil Não, bota o fé Você deve estar passando por Muitas e boas O olho tremendo Você acha que é o que? É, não, papo Muitas e boas, né Mas, por exemplo É isso, eu vejo a filha Eu assisto Ai, eu bebi tudo Perfeito É, eu fico Caralho Que bebê bonito Que vontade de ter um bebê Ai, legal Ai, eu vejo a Maria Alice Eu fico assim Ah, outra também Que bebê bonito E ai, eu conheci a Maria Alice Porque a maioria das vezes que eu ia conhecer ela Que eu chego atrasada Ela já tá dormindo, a Maria Alice Ai, esses dias eu pude interagir um pouco com ela Oi, o titio Oi, eu sou o tio Tio João Ela não fala ainda, infelizmente E eu gosto da criança um pouco mais evoluída Pra você dizer Quando ela já tá conversando um pouquinho Quando ela já lembra de você Que saco, tem que se apresentar toda vez Com seu sobrinho Toda vez tem que conquistar a porra do sobrinho, velho Toda vez tem que ficar Dando coisa pro sobrinho Pra ele, tipo, sorrir pra ti Ah, pô, precisa de um pouco mais de conversa aqui É que quando a criança não fala Ele só quer um sorrisinho, né Amor, dá um sorrisinho É, dá um risadinho Exato E é muito foda isso, né Então assim A Maria Alice daqui a pouco Ela vai ser mais chegada do tio E eu adoro Amor, quando Ó, vai passando o tempo Vai piorando Porque daí ela já vai entendendo Tipo assim Hum, não sei se eu gosto Esse tio aí não vem muito O tio doido O tio dá tudo que a sobrinha quer Tudo Tudo Tipo, igual pro meu irmão, Pietro Ele me pede, eu dou pra ele Eu falo, toma Vamos no McDonald's Pode ir no McDonald's Dez vezes seguidas se quiser, velho Vamos hoje no almoço e na janta, mano Quantos anos ele tem? Sete, perfeito Perfeito Tipo assim, idade perfeita Personalidade Lembra de mim Ele tem personalidade Ele tem opinião formada já Da maioria dos bagulhos Gosto, não gosto Bonito Elogia Eu ensino ele a elogiar as coisas Quando eu acho bonito Tem que falar mesmo Elogia Pede coisa Às vezes nem me dá bola Porque já Celular, essas porra Ipad, né? Tu já tá atendendo Ipad Já fica lá no chat com as amiguinhas Já tem namoradinha Ele já Eu já vejo diretamente A influência que eu tenho Na vida e na personalidade dele Pesada Então eu acho do caralho É, mano Acho legal Arroupir tudo Do jeitinho que ele se veste Até um pouco De maneira que ele se importa Com as coisas Eu vejo Muito de mim Amo Entendi Bom, então esse ano natal Esse ano natal Vai ser Goiânia Não, cara Precisa falar com a minha mãe Falei Não, mas já manda um recado Não, não, não Não é assim Fala pessoalmente Essas coisas Igual termina de namoro Você vai mandar mensagem Fala no podcast Ei, amor Acabou Não dá, não dá Ei, mãe Não vou passar Não É, tem Nem sou a legal Imagina só esse corte Então eu sei Porque meus pais São separados Entendeu? Então eu sei O que você tá falando Então Essa história aí É difícil A gente só vê uma tâmbia Pra colocar nesse corte Aí vai ser Faz assim, ó Essa vai ser a tâmbia A tâmbia Tipo, onde passaram o natal Onde passaram o natal Aí o estado do Go SP, tá ligado? Aí bota restart Banda as coloridas E tipo Um boi Uma pinga E o meu pai Com o violão Bota Tapa Dá pra deixar bem explícito Tá ligado? Bem didático Assim A tâmbia bem didática Não precisa nem ler a legenda Tipo, uma Brasilzinha Tipo, passa No meteorologismo Assim, o Brasilzinho A setinha indo, voltando Opa Nossa, tá viajando Powerpoint É, eu viajo Caraca, velho Exato Eu vou ver de passar lá Só porque é isso E eu me divirto muito Porque assim Eu me permito beber Quando eu vou lá Tem uma bebida Como é o nome da... Cabaré 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 Sinistra de da hora Me amarro Tipo assim Delícia Eu comecei a dar um valor Pra cachaça Depois do meu pai, por exemplo Porque assim Eu não gosto tanto de beber Mas eu percebi Que não é isso Eu não gosto de beber Essas coisas Tipo, bebida de boate Porque é isso que eu anjoei Beber vodka com energético Beber um gin tropical da vida Beber gin no drink Não Mas aí Tipo assim Pegar uma cachaça chave Da hora Que aí Se meu pai me dá uma cachaça Eu já faço da hora E tomar Ah, não tem preço Tomar uma cachaça assim Fala Pô, tem gosto ruim Mas é porque é cachaça, velho Eu tô aqui Vivendo o bagulho, mano Vamos curtir Tá me entendendo? Vamos curtir Essa porra Essa cachaça E o globo Qual é a graça Tomar um shot de vodka Um monte de jovenzinho Junto assim Tomando Pô, tô tomando uma Com meu pai aqui Com um boiadeiro Que eu nem sei o nome Tá ligado? Muito gangsta Certeza já lutou Com oito onças Já correu atrás de javari Tem história pra contar, né? Já tomou picado de cobra Cinco vezes E tá tomando a mesma cachaça A gente tá partindo Uma coisa aqui, ó Cada um Toma tua cachaça aqui Mas é muito legal Essa fase De dar valor mesmo Pros pais Porque a gente passa Numa fase de adolescente Que a gente tem vergonha Que a gente não quer Tá junto A gente distancia Pra aprender realmente O que a gente quer Pro perto Que é aprendendo E dando valor A essas coisas Que nós não dá É É É O que a gente tem que vergonha O que a gente tem que vergonha